Aplausos Berida Então Eu conheci Gabriel Na festa e Na casa Com seu ser auf Quando eu Olhava Para ela Ficou Para mim Quando eu Fiquei tão vermelho e ela mais velha do que o jazmim Quando eu olhava pra ela, tosia a gravata e sorrindo assim Me encontrei com Gabriela, contando na feira lá de São Jazmim Eu fui chegando pra ela e fui dizendo assim Minha pulou Gabriela, eu gosto de tu e tu gosta de mim Ela manchou a cabeça, um dedo na boca e sorrindo assim Eu casei com Gabriela e a festa foi paga pro seu serafim Quando já era bem tarde, o galo cantou assim Minha pulou Gabriela e a festa foi paga pra ela, tosia a gravata e sorrindo assim Iiii, 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 iiii Eu granei com Gabriela e fomos pra casa, fofinhos e filhos. E quando chegamos em casa, o galo cantou assim... Que creme! Ela olhava pra ela, e ela olhava pra mim. E nos dois bem vermelhos, olhando pro outro, sorrindo assim. E, 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 ah, 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 ah!